E a mãe do garoto de 3 anos que foi encontrado morto no túnel do metrô de São Paulo prestou depoimento à polícia e contou mais uma vez como o menino correu para fora do trem. Ela não teve acesso às imagens da câmera de segurança que registraram os últimos momentos da criança. Na delegacia do metrô de São Paulo, Linéia Oliveira confirmou a versão contada no dia do acidente. Fizeram novas perguntas, o que aconteceu? A gente deu a mesma explicação. A mesma explicação. A mãe de Luan Silva de Oliveira disse que pegou o trem da linha azul na Estação Armênia, zona norte da capital, acompanhada pelos quatro filhos e pelo marido. Ela contou que quando o trem parou na Estação Santa Cruz, os passageiros desceram do vagão e o menino também desembarcou. As portas fecharam e ele ficou sozinho. A família desceu na estação seguinte e entrou em contato com os funcionários do metrô. De acordo com o relatório divulgado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Metrô, às 11h07 da manhã do dia 23 de dezembro, a Central de Controle e Segurança recebeu o comunicado de que uma criança havia desembarcado sozinha. Dois minutos depois, os agentes começaram a procurar o menino. Às 11h25, os funcionários pedem autorização para iniciar as buscas nos túneis. Ao meio-dia e oito, o controle de segurança autoriza a entrada. Uma hora depois do primeiro registro, o metroviário disse ao centro de controle que avistou um corpo entre os trilhos. Luan foi encontrado desacordado a 200 metros da plataforma após ser atingido pelo trem. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A mãe da criança lamentou que funcionários do metrô não estivessem no local do desembarque para evitar o acidente. Se ele estivesse tomando lá embaixo, ele tinha segurado ele para mim. Se ele estivesse na cama, ele tinha ouvido o que tinha acontecido. O padrasto de Luan também prestou depoimento. Três funcionários do metrô já foram ouvidos. Agora, os investigadores devem comparar as versões com as imagens do circuito interno de segurança que ainda não foram divulgadas. A polícia civil ainda aguarda a chegada dos laudos da perícia e o relatório final do metrô para finalizar o inquérito sobre o acidente. É fundamental que o metrô instale imediatamente portas em todas as estações, assim como já tem nas novas estações, para evitar que outros acidentes como esse ocorram.